Olá pessoal, aqui é Toti Cavalcanti, essa é a sexta aula do curso de Data Science, seguindo com o desafio do Titanic, desafio proposto pela Kaggle, recentemente comprado pelo Google, uma plataforma de desafios em Data Science. E na última aula a gente tinha parado aqui, a gente corrigiu o campo Embarked, a gente limpou, tinham dois registros faltando essa informação sobre onde o passageiro embarcou, e a gente pegou esses dois caras que não tinham essa informação e jogou aqui para o S, para a cidade de Southampton, como se eles estivessem embarcados em Southampton. Então a gente fez isso aqui com esse comando aqui, a gente pegou todo mundo que não tinha essa informação, ou seja, string vazia, o campo Embarked está vazio, e a gente atribui o S a esse campo, Embarked. Aí aqui eu rodei esse comando aqui, table.titanic.full e Embarked, para ele trazer como uma tabela da forma como ele trouxe aqui. E aí aqueles dois caras que estavam, os dois registros que estavam sobrando, passaram para cá, e agora a cidade S tinha 914, agora tem 916. Então foi isso que a gente fez aí na última aula, e vamos seguir fazendo uma limpeza agora no campo Idade. Se a gente rodar isso daqui, esse comando, ele vai trazer essa saída aqui, que significa o quê? Significa que a gente tem 263 registros sem informação sobre idade. Como é que a gente contorna esse problema? Então tem 263 registros NA, Not Available. Então, a gente precisa limpar esse campo. Então vamos lá, partir aqui para uma solução. Então a gente vai pegar e tirar a mediana do conjuntão todo lá, que a gente juntou das duas bases, teste e train, nesse Titanic.full, fazer a mediana de idade, desconsiderando os campos NA. todos os campos que não têm informação sobre idade, o R vai desconsiderar, vai passar por cima e vai fazer o cálculo só com quem tem a informação, e vai trazer a mediana, que nesse caso foi 28. A gente vai rodar lá no R depois. E nessa linha aqui eu estou preenchendo, todo mundo que for NA, do Titanic.full, que for NA para o campo Age, que não tiver informação de idade, eu vou atribuir o AgeMedian, que está aqui guardado nessa variável, que eu tirei aqui, fiz a mediana, e guardei nessa variável. E o valor dela eu estou jogando no campo Age de quem? De todo mundo que for NA, de todos os registros do Titanic.full, que não tem informação do Age. Vamos rodar lá no R, no RStudio. Primeiro vamos rodar aqui o table, Titanic.full, Age. Aliás, desculpa, não é esse o comando. Faltou um isNA, opa. Então, com isso, ele vai me trazer um booleano, ele vai me trazer true, é como se fosse uma pergunta aqui. É não disponível? É não disponível, ou seja, não tem a idade disponível? Então vai ser true. Tem a idade disponível? Aí vai ser falso. Então, deixa eu rodar aqui. Olha lá. Trouxe 263 true, ou seja, 263 NA, ou seja, é not available, é não disponível. Não tem aquela informação de idade. E 1046 false, que são registros que têm informação de age. Então, o que a gente vai fazer é rodar essa linha aqui. Eu estou pegando todo mundo, eu vou fazer a mediana de todos os registros do Titanic.full com o campo age. Vou pegar o campo age do Titanic.full e fazer a mediana, desconsiderando todos os registros que não têm essa informação, que têm um not available. E aí ele vai me trazer 28. A média de idade desse Titanic.full é 28. Desconsiderando os registros NA. E agora que a gente encontrou a mediana, vamos preencher aqueles registros que são NA, que vai me trazer um true aqui, com isso daqui. Quem for NA do Titanic.full, o campo age for NA, eu vou jogar a mediana que eu achei aqui em cima, que está guardada nessa variável aqui, no campo age do Titanic.full. É isso que eu vou fazer aqui. Rodei a instrução. E agora se rodar de novo, opa, não é aqui, aqui embaixo. Ó, table isNA. Ele vai trazer todo mundo como falso, porque agora toda a tabela Titanic.full, o campo age agora tem a informação, porque todos os registros, os 263 registros que não tinham informação de age, a gente atribuiu com essa linha aqui, o valor achado da mediana, de idade de todo o conjunto Titanic.full. que é 28. Todo mundo agora tem um valor de age. Com isso, a gente encerra mais uma aula, para não ficar grande. E na próxima, a gente vai observar outros campos, ver o que precisa ser limpo, ser tratado e tudo mais. Então, é isso. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.